Seresta da Clecinha O ex-amor meu coração quase parou Cederam a mensagem do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora Eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei, mas falhei A troca do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu A troca do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Do seu também só dá eu O seu também não me esqueceu Mais uma minha Hoje o meu coração quase parou Receberam uma mensagem do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora Eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma mensagem do meu ex-amor Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei, mas falhei A troca do meu ex-amor A troca do meu coração Ainda não te esqueceu Tanta gente te querendo Tanta gente te querendo Do seu também só dá eu Do seu também não me esqueceu O Manaus diferente O Manaus diferente Amo vocês Manaueras Obrigado Amazonas A melhor seresta do mundo Seresta da Clessinha As agentes do FBI Nocei o banco do carro inclinado Em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu companhão Meu sexo sentido ativou E eu tive que investigar No piscar de olhos descobri A senha do seu celular Ela tomei do jeito Que elogiava sua boca Amei um pouco de pós Que ela ativiava sem roupa Eu vi seu juramento De pôr um fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil A lua para de brilhar Do que a intuição falhar Você É bem mais fácil A lua para de brilhar Do que a intuição falhar Se bora meus manau Do que a intuição falhar Você brincou de trair Me trair Ou eu, agente do FBI É bem mais fácil A lua para de brilhar Do que a intuição falhar É bem mais fácil A lua para de brilhar Do que a intuição falhar Amo vocês E nesse seu jogo Com ela sou eu Com ela sou eu que estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando tá na minha cama Quem já foi amante Quem já foi amante aí Por que, por que, por que Amante também ama Toda vez que tá com ela Ler minhas mensagens Ignora Amante também ama Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu que estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando tá na minha cama A melhor seresta do mundo Seresta da Clessinha Esse é o hino, esse é o hino Ando tão arrependido Meu peito e meu coração Ando abastido Vou sentir da tua ausência E o quê? E uma dor na consciência Eu mandei você embora Eu mandei você embora Tava fora de mim Tava fora de mim Tava fora de mim Diga que de mim não quer se separar Todo teu desespero Coração apegado Saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e meu coração andam partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim A banha pra fora Essa era essa mais gostosa do Brasil em Manaus Diga que não é verdade Que vai mudar Diga que de mim não quer Todo teu desesperado Coração apegado A saudade de você Vai me matar Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Todo teu desespero Coração apegado A saudade de você Vai me matar E essa aqui que não pode faltar também Essa aqui também não pode, ó Oh, Davi miserável A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Eu sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um pingo de suor Não me procurava embaixo do lençol Não era o pior Esperei chegar na outra quarta Chamei um mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Oh, Davi Que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti Essa pelada que vem a curtir É, Davi Davi Que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa Essa pelada que vem a curtir É, Davi Oh, Davi Quem já teve o Davi na vida aí? Dizia que ia jogar a pelada Mas a pelada era a outra Esperei chegar na outra quarta Chamei um mototáxi Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Oh, Davi Que é que você tá fazendo aqui Que é que você tá fazendo aqui Essa pelada que vem a curtir Obrigada Davi Que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa Essa pelada que vem a curtir É, Davi Oh, meus manauaras Amo vocês Amo vocês A melhor senha do mundo A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Eu te proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo o que eu sonhei És minha rainha Por que me apaixonei Teu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor Eu te proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei És minha rainha Por que me apaixonei Teu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Elite Produções, BK Produções Bora, Paulo, meu assessor estourado Prepara o chifre que é só pedrada A melhor seresta do mundo Seresta da Clessinha Um beijo pro meu Sergipe Caralhão Todo Amazonas Obrigado pelo carinho Meu pensamento Sol flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçando Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Mas alguém 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 não vai ficar No pensamento Vai chegar Inesperadamente Embaraçando Seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém Esse alguém sou eu Vai chegar Tudo que for Tudo que for Só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Chama Chama Tiago Ramos No violão Tiago Ramos No violão Tiago Ramos Então O que é O que é Tão A CEOs Não sei como você 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 Não vai Esistir Não vai Entender Esse alguém Sou eu Sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Esse alguém sou eu Sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Eu amo vocês, manauaras! Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer Eu sofri, eu chorei, eu bebi Me fudi, mas eu te esqueci Oh, eslove, eu te esqueci Eu tava certo que ia dar errado Que o nosso caso era só acaso Que o final de um futuro próximo Mas mesmo assim Eu continuei Você não se entregou Só eu me entreguei Cê esperava o quê Que eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer Eu sofri, eu chorei, eu bebi Me fudi, mas eu te esqueci Oh, eslove, eu te esqueci Oh, eslove, eu te esqueci Eu já te esqueci Era só acaso Era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim Eu continuei Cê não se entreguei Cê não se entregou Só eu me entreguei Cê esperava o quê Que eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer Eu chorei, eu sofri Eu bebi, mas eu te esqueci Cê se chama Oh, eslove, eu te esqueci E antes de esquecer Eu sofri, eu chorei, eu bebi, me fudi Mas eu te esqueci Esqueci de verdade Oh, eslove, eu te esqueci Eu vou nem Obrigado, Clecinha Tamo junto no grau ali É o Tocantins e o Maranhão juntos E me chora Diretamente de Manaus Salve de palmas, Evanei Fernandes Mais uma minha A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Não é bem assim Essa sua fama de malandro Eu já conheço Depois das brigas Mas não visualiza Se imprime e dá gelo Pra completar aparece postando foto acompanhado Uh, coitada dessa aí Não percebeu que é só um brinquedo em tuas mãos Qualquer dia ela vai descobrir Cê não tem sentimento E ainda coloca na cabeça dela Doas de quinhentos Eu tenho é dó Dessa pessoa Que você tá fazendo de vítima Ela não merece por Eu tenho é dó Dessa sujeito Que você tá traindo comigo Sem guarda-segredo Eu tenho é dó Não é bem assim Essa sua fama de malandro Eu já conheço Depois das brigas Não visualiza Se imprime e dá gelo E pra completar Aparece postando foto acompanhado Uh, coitada dessa aí Não percebeu que é só um brinquedo em tuas mãos Qualquer dia ela vai descobrir Cê não tem sentimento E ainda coloca na cabeça dela Doas de quinhentos Eu tenho é dó Eu tenho é dó Dessa pessoa Que você tá fazendo de vítima Ela não merece por Eu tenho é dó Eu tenho é dó Dessa pessoa Que você tá fazendo de vítima Ela não merece por Eu tenho é dó Bela sujeito Eu tenho é dó Que você tá traindo comigo Sem guarda-segredo Eu tenho é dó Eu tenho é dó Eu tô com dó dela, hein A melhor seresta do mundo Eu tenho é dó Eu tenho é dó Eu tenho é dó Música Quero entender É a de Drago É a aclarar Música Toda nossa história Transformada em dor Ficou o vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Não merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Canta, Manal, comigo, vai! Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei não posso ficar sem você Não sei mais não sei nem quero ficar Não sei mais não sei nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão No frio da solitão Não sei mais não sei o que é Quem cê pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito a mulher É que eu não aceito, coloca dedo na minha cara Sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, ou quer que eu chame um táxi? Canta, mano! Conta com ele, o que aconteceu? O meu marido é forte, o meu marido é forte Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele, o que você fez? Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando, que era pra você ter valorizado É que eu não aceito, coloca dedo na minha cara Sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, ou quer que eu chame um táxi? Manos! Conta com ele, o que você fez? Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele, o que você fez? Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele, o que você fez? Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando, que era pra você ter valorizado Obrigado, Manos, pelo carinho Coisa linda, Manos Pra você, minha debochada Seresta da Clecinha Eu tenho sede do seu amor Procura de viver com você Do teu olhar Os corações querendo se amar Talvez isso seja até impossível Não sei se os meus sonhos são o seu Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a paixão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim Chama, bebê A melhor seressa do mundo Seresta da Clecinha Isso seja impossível Não sei se os meus sonhos são o seu Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus Você está nas minhas canções Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus E o quê? Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Você é a razão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim Nem o sol Nem o sol vai te dar Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te dar Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Érica Cereja Essa é pra você, meu amor Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade Tava morrendo de saudade Se não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quisermos Não tem ninguém aqui além de nós Somos sós Somos sós Somos sós Somos sós Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Deus me livre de perder Deus me livre de perder Deus me livre de perder Será que te assiste? Tava morrendo de saudade Logo a gente volta pra realidade Traz De novo estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quisermos Não tem ninguém aqui além de nós Somos sós Somos sós Somos sós Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso doutor Maurício Padilha Só ele que faz Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem no sonho Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Mais uma minha A melhor seresta do mundo Tá comigo por quê? Seresta da Clecinha Tem coisas que nem precisar falar A gente sabe só pelo olhar O seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo Comigo já não tem assunto Comigo já não tem assunto Tá comigo por quê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto A tua idosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Deixa tudo lá embaixo Só Manaus vai cantar agora bem alto, bem alto Se eu não sou mais do que o amor Se eu não sou mais do seu bebê Pra comigo morrer Pra comigo morrer Se eu não sou mais do teu amor Se eu não sou mais do teu bebê Pra comigo morrer Pra comigo morrer Se tem outro cara na jogada Então faz sua mala E vai com ele viver Se eu não sou mais do teu amor Se eu não sou mais do teu bebê Se eu não sou mais do teu bebê Se eu não sou mais do teu bebê Obrigado Amazônia A melhor seresta do mundo Seresta da classinha Obrigado Amazônia Amo vocês Amazônia 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 O nosso amor, eu e você Coração, não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva, cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Lá fora a chuva, cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Lá fora a chuva, cá Vou te procurar E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Sucesso Começa o desmanteio na bichinha Tão tudo doido é querendo dançar piseira Clima tá diferente aqui é som de paredão As bichinha tá o veneno atacando a rabá no chão Farra que tá grande vai Começa o desmanteio na bichinha Tão tudo doido é querendo dançar piseira Clima tá diferente aqui é som de paredão As bichinha tá o veneno Chama chão Segura! Cefo Roderinho Vai! Vai na balança, balança o ringue Minha avó foi tomar banho Escorregou, caiu na pica Minha avó foi tomar banho Escorregou, caiu na pica Quando meu avó olhou Logo levantou a vista Quando meu avó olhou Logo levantou a vista Abaixa e pega Abaixa e pega Abaixa e pega Pega que pega Caiu tu tem que levantar Sucesso menina Cefo Roderinho Vai na balança, balança o ringue Alô meu parceiro Jorge Pancatão Magno Pancatão Pancatão do Brasil Eu fui convidado pra casa de Marilu Eu fui convidado pra casa de Marilu Vai inventar a nova dança do Biru Glugluglugluglugluglugluglu Adobre Lugluglugluglugluglugu Tchau, galera! Vai! E não para, o desce bem gostoso, vai ficar aí safada Desce e balança a raba, desce e balança a raba Desce e balança a raba, desce e descendo safada Desce e balança a raba, o desce e balança a raba Desce e balança a raba, desce e descendo safada Desce e balança a raba Alô meu parceiro do Clube de Mutações Digo daí meu irmão, eu do Marley A farra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém, ou ninguém me segura Que agora eu vou fazer a disputa de bunda A farra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém, ou ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda Agora eu vou fazer a disputa Epina a bunda e joga a bunda Epina a bunda E pina a bunda e joga a bunda, e pina a bunda E pina a bunda e joga a bunda, e pina a bunda E pina a bunda e joga a bunda Mas o sucesso nosso Essa é da pegada estranha ao viver Essa é nossa, essa é nossa Vem que vem, vai, vem que vem, vai, vem que vem, vai Menina Vem dançar, chega pra cá Vem cair na bagaceira Vem bora farrear Depois do forró, pro motel vou te levar Pra ouvir o seu gemido e o alapada Eu vou te dar, olha menina Vem pra cá, chega pra cá Vem cair na bagaceira Vem bora farrear Depois do forró, pro motel vou te levar Pra ouvir o seu gemido e o alapada Vem pam, 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 pam E tome amor, e tome pam, 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 pam E tome amor, e tome pam, 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 pam E tome amor, e tome pam, 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 pam E tome amor, e tudo é amor Sucesso nosso Cê pega no estrelé ao vivo, vem Sarrando e beijando, lamendo e chupando e do nada Mudinha calada, vai Tá aqui na muda ela gritou Tá aqui na muda ela gritou Vai, vai, vai Bora minha bonitinha Ai Vem Sucesso meu parceiro Del Castro Juan Vaqueiro E ele, Samuel Preclas Os originais Pode padecer, babá Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que o jogo tomba regado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser raqueiro E essa é minha profissão Na festa de bormato Meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Na morna e fazer amor Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Na morna e fazer amor